A própria busca pela verdade é desnecessária, inútil. É o arranjo mental de olhar que leva a mente a uma interminável jornada para lugar algum. O ser autêntico não está ausente do funcionamento puro dos sentidos. Os sentidos não mentem na imediacidade de seus toques. O que a gente traduz deles é que pode ser uma distorção grosseira. O buscador está aparentemente aprisionado no reino destas traduções mentais e projeções. Ele pensa que está vendo, mas não está vendo mesmo. Poderia-se dizer que ele está olhando, mas nem isso ele está fazendo. O buscador não é nada mais do que um reflexo, uma aparição que bloqueia a nutrição da vivacidade. Você não precisa procurar por sua própria autenticidade. Tal busca não é mais do que um reflexo, uma ilusão. Quantos passos mais você precisa dar para chegar à sua autenticidade? Quantos cursos de milagre? Certamente nenhum. Abandone aquelas habituais posturas mentais de busca. Aquelas noções de captar. E deixe a mente ter descanso de seu conceitualizar reativo. Não há nada que temer em sua verdadeira natureza. É aquilo que você não é, que é tão temeroso e amedrontador em seu reino dualístico de coisas mentais. Deixe a mente descansar no nada. Deixe a ser espaço. Uma abertura viva. Observe. Veja. O ver natural está aqui espontaneamente. Uma série de reações pode surgir com um sentimento de desconforto no peito. Deixe a ser como é. Reações atraem reações. E antes que você saiba, haverá uma comunidade de anjos e demônios lutando pelo centro do palco na sua mente. Descanse no espaço vazio da cognição direta, na qual tudo e todas as coisas estão aparecendo. Não seja absolutamente nada. Saiba imediatamente que a pura função de ver é livre do que é visto. Ela não está acima nem abaixo. De certo modo, ela está além de tudo. O autêntico saber puro é o único acesso para o ver puro. Nenhum buscador pode chegar lá. Por quê? Porque o buscador é composto apenas de pensamentos. E pensamentos não podem ver. Não há nenhum não ver. Então veja. E reconheça que esse ver já está acontecendo. Totalmente puro e direto. Isso é o que você é. Você não é nada mais. Nesse ver, há informação direta. Inteligência. Que é potencialmente informativa. Ao pousar nessa compreensão, a consciência agarradora e habitualmente identificada é privada de seu alimento. Como um arbusto cortado, ela secará e morrerá. Esse direcionamento dado aqui é de longe mais valioso do que cem anos de meditação ou práticas trabalhosas. O problema parece estar exatamente nessa simplicidade e efetividade. Não há nenhum valor nisso para o buscador egoísta. Ele é amplamente efetivo em remover as bases das crenças errôneas. É por isso que esse assim chamado ensinamento de não-dualidade nunca será popular. Parece que muito poucos realmente desejam despertar. Uma vida de investimento no ego é simplesmente muito para se abandonar. Mesmo pela liberdade absoluta. Essa não é realmente uma questão. Exceto para uma autoimagem ilusória chamada eu. Como pode uma miragem ter uma questão? Isso é o bastante. A gente pode receber a sua prevezação. A gente pode receber a sua prevezação. Então não faça? É o que é a riquezação.